Eu fui pra um restaurante de sushi e esse era o vídeo de hoje Oi! Opa! Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou Batista Mirada, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Aqui no início do vídeo, pra falar que o vídeo vai ter algum segmento que vocês precisam saber Eu gravei um vídeo pro canal do Gabi, eu almoçou numa única câmera E eu não tive a introdução do vídeo Também pra vocês entenderem muito o vídeo Eu começava a explicar como é que foi os detalhes O vídeo vai estar mais interessante assim do que só colocar aqui pra vocês assistirem Não foi a minha primeira vez a comer sushi Mas eu já comi lá quando tava em Angola Não tenho esse hábito de comer sushi Porque é caro, então eu sou pobre E vocês tão cansado de saber O primeiro take que vocês vão ver agora é de eu tentar comer o sushi Eu não sei comer com aqueles pau O Gabi começou a minha ensinada de comer aqui Eu tentei que tem onde pegar o pau E adivinhem só, eu peguei muito bem o pau Tipo, literalmente peguei o pau Ah, e também queria avisar que a minha vista tá vermelha Porque sim, eu fumei uma conta Tutorial do pau de chinho pro B Pô, não sabia o que eu ia filmar, cara É que eu não sei ensinar muito bem também Não é legal filmar essa parte Quebra no meio, rasga aqui no meio Pega na ponta mais de baixo Na ponta de baixo que é mais fácil de puxar Aí puxa Aí Essa é a parte que tu vai comer Então você sempre apoia aqui, ó Pra você não sujar ele na mesa, entendeu? É, no caso tu colocou do lado do outro Esse aqui, ó Pegar, tu vai pôr essa daqui no meio Com o dedão, ó Pega aqui, ó Dedão e o terceiro dedo O mesmo dedão Você vai pegar aqui com os dois dedos aqui junto Aí tu vai fazer isso aqui, ó Algo que eu realmente vi no primeiro prato É que o primeiro prato parecia uma canoa E me desculpem já, desde já Pra você que gosta de sushi Pra você que é amante de sushi Desculpem pra qualquer piada que eu vou fazer aqui Então fiquem com a explicação do chefe Aqui é, você vê que é Ele tá bem denso o shoyu, né Esse aqui é nosso shoyu especial, tá? Aqui eu coloquei Bombo do Bluefin Ali no meio é Olhete japonês E ao fundo aqui é Touro do Bluefin É o cara, hein? É o cara, hein, chefe? Tô ansioso Eu comi literalmente peixe cru E eu tava tipo, como? Eu ia falar pra ele tomar cuidado, irmãos Tá muito próximo dele Então podemos começar Olha aqui a obra de arte, Vinhaes Ele vem aqui embaixo Você repara que vem com um bagulhinho Que tá super gelado A temperatura é muito geladinha aqui Esse aqui é o wasabi, já comeu wasabi? Sabe é uma raiz forte Já pimenta, já comeu pimenta? Já Seria como se fosse um nível de pimenta Só que esse é bem mais gostoso Do que alguns que você vai comer por aí Eu acho esse muito bom Eu tenho algumas dúvidas Fala Como é que se come? O chefe pediu pra gente começar Do da frente pra trás Por quê? Então um por um Um por um Pode comer um por um Aí você pega um aqui Ele já passou o shoyu Tem lugar que te dá o shoyu Pra você colocar Aqui no caso tem o shoyu Começa por esse Por quê? O último ele é o mais gordo Não, ele é Esse aqui Não, esse aqui ó Você pode comer também Você pode comer tudo que tá aqui Você pode comer Isso realmente é um peixe cru, né? Manda bala, Bê Tu vai gostar, cara Confia Ah, minha Meu Deus Meu Senhor Não, não vou que nem a dele Aí Manda bala Que da hora Será que ele vai gostar, Bê Ah, espero que sim Tá curtindo É É Isso traz O meu peixe cru Moleque É um belo E é uma bela lajota De shatimi, ó Um dedão grande Bem bonito Bem bonito Uhum O molho é bom Isso aí Tô passando molinho, Bê Hã? Passando molinho Hum Olha, tua cara já foi melhor E tu vai entender uma coisa legal Do porquê que você começou por esse E foi indo pros outros Esse daqui ele é muito mais saboroso Já que o primeiro A textura dele é um pouco mais rígida Mas ele é mais saboroso Se eu comecei por que ele é que dava primeiro O assado vai ser legal ver você experimentando Se você quiser pode provar ele assim, ó Tem gente que pega ele aqui E passa no sashimi e come, entendeu? Fazer pimenta Dá uma reis forte Como se fosse uma pimenta Se quiser você pode pegar ele assim, ó E passar Vai no shoyuzinho Esse é bom Curtiu? Uhum Olha que a minha Não, esse é bom E começamos com as melhores coisas do menu degustação Ah, então daqui sua ladeira abaixa, né? Desenção e melhores Eu vou mentir que nos primeiros minutos eu achava que tava muito bem Uma coisa pra você que nunca comeu sushi Ou pra você que não tem costume de comer sushi como eu É uma coisa que você já deu conta aqui Quanto mais você come, mais vontade de vomitar você tem Depois de acabar de comer sushi Entrou um prato diferente E eu vou ser sincero Era um prato muito bonito Eu achei que fosse uma lula E eu não sei diferenciar Isso vocês vão ver agora na imagem É, eu sei que o prato é bonito, né? Mas eu provei e essa foi a minha reação O que temos aqui, Vinhais? Quero ver se você aprendeu com o chefe Qual foi a aula de hoje O chefe falou Eu sei que tem um akami, né, chefe? É, eu sei porque eu me amarro em um akami Tem um akami Ostra Alguma coisa ali temperada com limão E eu acho que tem ova O que mais que esse que esse, já? Assim, é, ali Ovas que tem ali, né A gente chama de caviar arte, né Ele na verdade é ovas artificiais Feito à base de alga E aqui, essa daqui, branquinha, seria qual? Então esse aí também é artificial Feito de alga Com toque de limão E aqui embaixo? É, aí é vieira fresca, né É vieira Vinhais, esse eu tô bem preocupado com ele Porque tem grandes chances dele não gostar Mas, mano A beleza disso daqui tá absurda Gabi, eu não diria preocupado Eu diria ansioso Hum Limão Bem bom Pra você que é fã de ostra Pelo amor de Deus De tempero vai ser uma das melhores Que você vai comer na tua vida Porém, pra ele eu não sei o que dizer A textura é bem difícil Eu quero... Boa sorte Eu tô a tremer aqui Sempre é uma primeira vez pra tudo, né É pra isso que eu pago a internet, Mike Pra ter esses reacts E aí, Bê? Sinceridade, mesmo É tipo, tu vai me possuir, meu Deus Gostou? Sério, mesmo Vem comigo pra vieira fresca Essa vieira, ela ainda tá viva aqui Ela tá fresquinha pra nós E ela tá inteira Olha que da hora Eu não sei o que falar A mulher que tá desesperada Vamos esperar Acorda aí O que vai me chamar a atenção no prato É que parecia que tinha do... Não é que parecia Mas vocês podem ver que tinha alguns ovos E eu não sei se é ovo de lula Não sei de que ovo é Não sei Pra você que entende do sushi Deixa aqui nos comentários sobre Vem comigo, Vinhais Vieirinha fresca Olha que delícia Bem bonita a vieira, hein E com ovos que ele falou que são feitas também Não é uma ova natural A gente fala que a apresentação aqui tá impecável Pessoal, eu como chefe de degustação Vocês sabem Tudo aqui é atuado Você vai experimentar cada uma Pra você experimentar diferente? Não Vou, 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 vou Vou meter a bala Vai comer tudo? Vou comer tudo Esse é meu garoto, pô Eu gosto de limão Então acho que o limão vai fazer Vai trazer alguma coisa diferente aqui Isso aí, isso aí Capricha Magnífico É sério Eu vou comentar daqui a lá Pior que eu sei que pra ele tá muito difícil Imagina por causa da textura Textura é muito difícil de machigar e engolir E sentir um prazer nela Mas o sabor Eu quero ver a reação do Vinhais Que com certeza vai ser o prato mais feliz da vida dele Eu te garanto isso Eu sei que não foi a maior felicidade do nosso querido B Eu acho que vai ser a coisa mais difícil da vida dele Não sei só pra vocês verem que eles já sabiam que Mas vale a experiência, né B? Pelo menos vale a experiência Eu sinceramente, eu tô a... É sempre bom provar coisas novas, sabe? Pra mim tá sendo muito bom Tempo que também é caro e eu não tô a padar Esse quarto prato Eu vou ser sério com vocês E eu acho que isso nem foi pro vídeo Esse prato me trouxe alergia E a minha boca começou a sangrar E eu acho que vai ter um take do vídeo Que eu vou falar sobre isso Ah, e outra coisa Fiquem com a explicação do cheiro Camarão fresquinho com ouriço em cima Pimentinha dedo de moça Tem tubarão, tem tubarão aqui, né, Chapin? Tem tubarão Na verdade, isso aí é barbatana de tubarão Indústria que é avisado Qual que é a barbatana? O que é a barbatana aí? Que parece macarrãozinho, sabe? Ah, isso aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui parece... Qual que é o nome daquele negócio? É sinalono, é harusami Harusami, isso Harusami gostou, né? Gostou da diferença Aí eu como tudo junto Isso, o ouriço com camarão combina bastante, né? Isso aqui é comestível também É, isso aí, comestível também Aí eu uso o coçó, né? O coçó você pode passar no camarão E o camarão ainda você passa no molho Isso aqui eu passo Coloca no camarão Se quiser comer o ouriço junto com o camarão, né? Posso comer isso aqui, João Isso, isso Aí você mora nesse molho Olha que bonito, ó Camarão e o ouriço junto Esse eu vou gostar Esse eu acho que você vai gostar Você acha que ele vai gostar? Você que já comeu, minha irmã? Porque ele tá com o Vegas Parece o Chaves, cara Muito bom Olha isso aqui, minha A obra de arte da plantinha E a barbatana de tubarão É essas paradas que estão pra fora aqui Branca, transparente Tubarão mesmo? Tubarão? Hum Tubarão branco Tô zoando Aham Pega esse branco e o ouriço em cima O ouriço é amarelinho, ó Aham Comer camão também pode, tá, irmão? Não é crime, né? Esse é bem gostoso, irmão É Olha, já teve uma reação melhor, hein? Não, eu já teve uma reação melhor? Ah, ostras Incrível a reação mesmo Come as outras paradas Essa daqui vai te surpreender, cara O que é isso? Não sei, mano O que é isso? Isso aqui vem um azedinho Tu vai fazer uma caretinha Mas vai ser bom Hum Ah, molusco Não, chefe Esse prato Aí, caraca Não, sinceridade mesmo Gostei desse prato Você disse que tava bom Mas acho que passou 3 minutos Eu comecei a sentir alergia Minha garganta começou a, tipo, a fechar E eu não tava a conseguir comer Nem beber água No vídeo mesmo até falei que tava a sentir alergia Porque eu não tava mais a conseguir Não tava mais a conseguir comer E nem tava mais a, tipo Não tava a entrar mais comida Nem água tava a entrar Era uma sensação horrível Depois de muito sofrimento Os chefes olharam pra mim Porque depois do vídeo Depois de nós gravar muito vídeo Eu não tava mais a conseguir comer Então fiquei de lado Falei, não vou aguentar mais comer E os chefes viram aquilo E depois fizeram um prato especial Somente pra mim Eles me deram uma comida agridoce Não sei se aquilo é sushi Não sei, mas Era agridoce E era muito bom Eu fiquei muito feliz Vocês podem ver a minha felicidade aí Peraí, peraí, peraí Dá na boquinha, dá na boquinha Depois dá na boquinha dele Deporou pra você Quem vai me dar na boquinha? O que eles fizeram pra tu, B? É pra mim? Ai, mento, vai Obrigado, hein, galera Ai, chef, obrigado, hein Fizeram pra mim? Pra tu, pra mim Agora tá me sentindo especial É, ó, acho que é, pô Muito obrigado, chef Nosso angolano preferido Muito obrigado, chef Agora eu não tenho que ver, né Muito obrigado Pô, isso tu vai gostar Comer com a folha e tudo, né, chef? Você segue o canto, né O que é que é? O que é que é? O tataki de salmão, né Com maionese Maionese japonês Molho tare Gergelim, né Em cima do Tempura de shiso Entendeu? Esse daí foi com vontade, irmão, aí Chefe Por que não mandou só esse? Só tem um Isso é brincadeira Chefe Eu amo você Surpreendeu, né Eles sabiam que vai gostar Isso é planeado Não, não é possível É muito bom A folha é crocante E eles me deram tipo Uma, duas, três Me deram tipo grátis Ai, esses três vai ser só pra tu, irmão Não, acho que Agora, agora que o vídeo começou Pessoal, pessoal, pessoal Eu acho que os três é só dele Só dele Ai, ó Vamos ver se vai compartilhar, né Vamos ver se ele é Se ele é tão generoso quanto nós Ah, vocês querem? Não, não, não Não, se quiserem poder encontrar Olha que bonitinho, gente Olha lá, meu degustador Gostou, né Isso não é possível Vou levar na pasta Agora ele veio porque eu pedi com a câmera e ele fez Cara, mas foi muito fofo, hein, chefe Sushi de salada de alga, né Aí, aqui pra... O dele é especial Ih, tem uma foto Ai, sensa Olha, muito bom O dele é com salmão, né Deixa eu tirar uma foto Deixa eu tirar uma foto Chefe, vou tirar uma foto Boomerang, uh Eu queria ser ele Sério? Ah, então me tratar como se fosse um bebê Ai, vida Eu gosto Manda bala, pô Ahn É tipo aquele É tipo aquele, da mesma vertente que aquele Vai gostar É mesmo? É Viu aí, ó Qual é a fórmula? Água crocante, mano Esse é o segredo para as crianças Água crocante E novamente Esse crocante está fazendo uma diferença muito grande Chegou uma sobremesa bastante diferente do que eu já comi Que era feijão doce É ruim É horrível Eu vou ser sincero aqui Não era bom E esse é um dos meus problemas, né Ser sincero na internet E depois as pessoas começaram a comentar tipo Ah, mas você em África não comia Chocolate Não tem chocolate? Não tem chocolate? Mas a sobremesa é... Mas experimenta aí, experimenta B B, experimenta aí um pouco Experimenta aí B Ele quer, ele quer, ele quer Eu quero Eu quero Começa com essa Que é depois meu sorvete Meu, eu tá sentindo que eu vou ter dor de badeira Eu tô com uma cura É sério Game, vai lá Game Dica de brother Eu começaria pelo sorvete por aqui Por quê? Chocolate vai ser o melhor doce Isso é um fato Começa pelo sorvete que tem menos açúcar Não vai ser tão bom, entendeu? Essa aqui é chocolate de peixe? Essa aqui é mousse de chocolate Como assim de chocolate de peixe? É sushi É, chocolate mesmo com a folhinha de hortelã Aqui é um sorvete de chá Com feijão Legal, né Bem, vai lá, tu vai gostar, pô Vai ser bem melhor do que tu comeu É bem bom Não tem sabor de chá Ô louco Pô, isso aqui é chá pra caramba Sério? Sabor do que? Hum Tem canela? Já tá interferindo teu paladar, hein? O chá mudou já Cara, o sorvete é muito legal Apesar de ser chá Mas é uma boa textura de sorvete Vai lá, B Ah, dá pra ir misturando com chocolate, irmão Vai indo bem Ele não sai do verdinho Ele não vai pro feijão E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi mais um vídeo aqui no meu canal Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou tentar aumentar a frequência aqui de vídeos Só que eu tô muito sem tempo pra editar os vídeos Eu sei que vocês vão falar Ah, mas contrata um editor Que eu realmente gosto de editar os meus vídeos Eu sei que tu vai postar muito menos vídeos Do que eu já postei Quando cheguei aqui no Brasil Mas eu espero aumentar a frequência Espero gravar mais vídeos Por isso, deixa aqui nos comentários Vídeos que vocês gostarão de ver aqui no canal Uma nova vez pro Brasil Pra Angola Pra Santo Meio Príncipe Pra Portugal Pra Cabo Verde Pra Moçambique Pra Guiné-Bissau Até amanhã E falou, tchau